Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo desse canal Sino aqui com o mundo das sombras, o mundo sombrio, eu acho que é isso que eu coloquei Tô meio lerdão, foi mal, o que acontece? A gente já teve uma aproveitada aqui boa, tá? E eu vou explicar para você o que aconteceu, o primeiro que eu peguei level 30 Continuo botando full agilidade, aqui nas habilidades eu não sei se eu tô fazendo o correto Mas eu botei 5 pontos aqui em capa do assassino para ficar invisível, botei 1 ponto em cada Botei 5 pontos aqui em velocidade de ataque e tô começando a botar 5 pontos aqui em chance de crítico, tá? E o que aconteceu? Teve um evento de boss, tá? E eu fiz, eu participei e aí eu peguei algumas coisas aqui, entendeu? Algumas coisas que são até úteis, tá? E vamos lá, o que eu tenho aqui? Vamos guardar as coisas, bom, primeiro eu peguei o traje aqui do Brasil, isso acaba sendo muito bom Ele dura 15 dias Então até a gente conseguir um traje melhor, a gente vai estar usando ele, ó Traje bonitão Equipei uma asa dessa aqui, na verdade eu peguei umas 5 asas dessa Mas eu já equipei uma aqui e acaba sendo muito bom, porque ela me deu um ataque maneiro Me deu 3.4k de ataque físico e 3.2k de ataque mágico E me deu aqui também 1.800 de defesas, tá? Eu tô com 33 de HP Isso já dá um boom Um boom maneiro, ok? Peguei algumas frutas de honra, peguei aqui magoei Peguei aqui azetérea vinculada Peguei vale de montaria superior Peguei espírito do fantasma, isso aqui a gente vai guardar Arrependimento E o espírito das sombras Eu vou guardar isso aqui Peguei isso aqui também, poder de Cerberus Peguei alguns teres vinculados Peguei uma caixinha de honra, né? Isso acaba sendo bom aí pra nossa alma aqui, ó Bonitona Deve até dar uns plug nela Acabou o dinheiro E o que acontece? Agora que a gente pegou isso aqui, a gente já consegue matar o bichinho mais rápido E com isso, a gente consegue rushar o level 40 mais rápido O que eu sempre gosto de rushar o level 40? Porque no level 40 tem a chuva E na chuva a gente já consegue pegar por dia 2, 3 levels Então é importante pegar o level 40 o mais rápido possível Peguei uma level 30, podemos abrir esse pacote aqui A gente usa isso Guarda Opa Guarda isso aqui Isso aqui a gente deixa aqui Isso aqui a gente guarda também E bom, tem isso aqui por enquanto E o que a gente vai fazer agora? É, eu pensei bastante Que seria mais jogo Quer ver, ó Vamos dar um pulo lá na árvore da vida Eu imagino que eu consiga teleportar pra lá Pera aí, só um minutinho Um, é agora? Pera aí Pronto, voltando aqui. Tá, vamos lá. Vamos dar um pulo lá na árvore da vida. Tá tendo um evento de moedas importadas, sacou? Eu preciso de Gold, preciso mesmo de Gold, tá? E no momento, esses cristais de dragão aqui não serão tão úteis assim pra mim. Quer dizer, vão ser, tá ligado? Mas como vai ter evento da semana que vem, você comprando 100 cristais de dragão por 2D, no momento, eu preciso desse dinheiro aqui. Mas vamos lá. Primeiro, asas etéreas. Eu peguei aqui no evento. Vamos ver o que mais temos aqui. Asas etéreas já foi. Esse magoei. Aqui vale montaria superior. Aqui. Eu até passei da quantidade que eu preciso. Mas, sei lá, de repente a gente chega em 50, a gente se dá bem. Aqui foi. E o que mais temos? Ah, temos o cristal do dragão. Vamos lá. Cristal do dragão. A gente precisa chegar a 50. Cristal do dragão. Cristal do dragão. E cristal do dragão. Ó, sobrou 50 ainda, viu? Agora a gente vai vir aqui. Super moedas. Ó, baú aqui. Cadê? Aqui de novo. E aqui. Pronto. E com isso a gente tem 5D. Pra começar, tá bom? Pá dedéu. E agora? Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem 5D. 5D dá pra gente fazer o quê? Primeiro eu criar a nossa guild, né? Vamos lá. Eu não vou entrar na guild de ninguém, porque aí o pessoal, o jeito de eu falar, o nego vai saber que sou eu. Então vamos criar uma, 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 vamos botar aqui, Darkness. Darkness. Você escreve Darkness? Acho que acho que com dois N. Não lembra um que escreve Darkness. Vou dar, vou dar, fazer essa gaffe. Deixa eu olhar aqui. É, com dois S. Então, dá. Aqui, essa. Isso cria. Não pode, não é inválido. Por que Jeová é inválido? Não era pra ser inválido, não. Vamos ver outra. Vamos botar só Dark. Dark. Ó, Dark foi. Bonitão. Agora a gente tem uma guild. Isso é importante, vocês vão saber por quê. Se a gente conseguir, logicamente só tem uma DG pra gente fazer, né? Não é lá essas coisas. Mas, não tem problema, não. Vamos guardar isso aqui. Guardar esses trajes aqui, que eles vão ser úteis pra gente por um bom tempo. Agora eu tenho um pouquinho mais de dinheiro. Dá pra me upar a alma. Mais um pouco. Deixa eu botar pra cá. Pra ver mais ou menos o que eu tenho. Aqui. Vou botar no outro. Não tem, não tem tanto, tanto trequinho desse aqui, mas vamos upar no que dá aqui. Ele leva 31. A gente vai liberando. Já quando a gente for pegando isso aqui, a gente vai upando a alma baseada nisso aqui que a gente arrumou. Pegamos algumas moedas da roleta do dragão negro, que vai rodar elas, né? Enquanto isso, que a gente roda, vamos voltar pro up level. O level 30, vamos voltar lá pra montanha do Caio. Dizem tudo que tá aqui. Pode que a gente quiser pegar uma espécie da sabedoria, isso é legal. Vamos deixar rodando ali. Não, meu filho, vai por aí não, que você vai andar muito e você ainda é tão rápido assim. Vamos clicar aqui. Vai pra caverna do Crepúsculo. Isso, é igual. Isso, agora sim. Bom, geralmente eu gosto de largar e ficar aqui, porque o bicho é o level 33, possivelmente poderia ficar aqui até o level 43. Só que não é o caso, a gente fica aqui só até o 39 e depois vai pra... Pra esse mapa aqui, que eu esqueci o nome. Aqui, pré dos ventos sussurrantes, que lá que é bom. Enquanto isso, a gente vai rodando o roleto aqui. Ó, isso aqui seria bom também a gente ganhar, que aumenta a energia. Pegar 5, né? Se a gente pegar 5 disso aqui, já tá bom pra caramba. A gente já pega umas... Deixa eu ver aqui, quantas bolinhas que dá pra pegar com 5. Com 5? Pega... Pega 500, acho que isso conseguiu pegar 1. Eu consigo pegar 50. Vou pegar 10, então, pra pegar a primeira bolinha. Peguei algumas chaves da lua vinculada. E peguei aqui, com um cara aqui que ele já sabe que sou eu. Porque eu falei pra ele assim, assim que eu fizer a RDG, eu te pago. Aí eu vou pagar. Eu tô com dinheiro aqui pra ele, eu já vou pagar desse dinheiro aqui mesmo. Vou pagar essas 100 chaves da lua que ele me vendeu fiado. E aí fica assim, tudo encaminhado, né? A gente já tá level 30. A gente 5 e meia agora vai ter espada do dragão. A gente pega a espada do dragão e já começa a ruxar level pra pelo menos... Sei lá, que se eu conseguir ruxar o level pelo menos 75 hoje ainda, a gente já tem bastante DG pra fazer. Com a espada do dragão fica muito mais fácil, né? De repente a gente já consegue farmar alguma coisa já pro personagem ficar meia bomba, entendeu? Quando eu digo meia bomba, a gente tem mais ou menos uma defesazinha. Eu ainda tô bem preocupado com a questão da paisagem, porque o Ladino ele não tem ataque nenhum. Não tem ataque nenhum. Assim, ele não tem defesa nenhuma pra segurar a onda dentro de uma paisagem. Eu tô com 1.800 aqui, não é nada, cara. Não é nada, não é nada, nada, nada. Vamos ver o que a gente pegou aqui já. Ó, peguei um megafone, rapaz. Já dá pra... Alguma coisa. Ó, eu peguei energia. Energia é legal, mas essa quantidade aqui não adianta pra gente chegar não. A gente precisa de pelo menos 750 pra gente conseguir chegar... É... Onde for possível. Então, eu vou dar uma pausa aqui, vou rodar essas roletas todas, porque senão vai ficar falando só de roleta, não dá em nada. Vou dar uma pausa e já colo quando a roleta toda estiver pronta. Bom, pessoal, voltando aqui, acabei de rodar aqui a roleta, pá. Ficou faltando umzinho desse aqui pra gente pegar um pouquinho de energia, mas não pegou, mas pegamos um pouco disso, que é útil. Deixa eu ver o que mais é útil aqui. Perguntamos alguns fechados de dragão, vou deixar ele aqui. É só isso mesmo que é útil. Então, não posso usar agora, só leva 50, né? Tenants, só leva 50. Vai ter deixado lá dentro. Só um cabeça ouro. E agora, eu vou upar aqui a honra, né? Cadê o nosso pet? Pet, 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 pet. Eu tento falar com o líder da clareira pra ligar o sênior. Eu liguei o meu aqui pra poder upar mais rápido, mas cagou pra mim. Tá, vamos abrir aqui o pet. Vamos botar aqui 99. Vamos botar as frutas de honra pra cá. E aí, a gente vai usando de acordo com o que a gente vai upando. Imagino eu, 33 aqui, dá 15. Dá uma honra maneira. Acho que dá 15 mil de honra, é isso? É, 1500. Não, 15 mil de honra. De repente, a gente consegue passar até um pouquinho do barão. Já estamos em nobre. Chegar aí no barão. Pronto, o barão. Deixa aqui abrir de novo. Agora pra comendador é 10 mil. 10 mil e 7 mil. Bebeza. Pronto. Comendador. Vamos abrir de novo. Próximo agora é Visponde. Pede 15 mil. Parou de usar? Ah, tá. O pet, às vezes, fica com a mana cheia e ele para de usar. Vamos lá. 15 mil, acho que chega. 15 mil, chega. 15 mil, chega. Quase chegando a 15 mil. Lembrando, pessoal, que a gente chegando a 700, 800, 900 e mil inscritos. Tem sorteio de conta no canal, então não fique fora dessa e se inscreva no canal. Sei que tem muita gente que me assiste, mas não se inscreve. Então se inscreve aí pra dar essa moral pra nós. Pra nós ficar feliz, cuzão. Nós chegamos a Visconde. Visconde. Agora a gente não chega a Conde, não. É muita. São mais 5 mil. E aqui só tem mais 3 mil. Não vamos chegar. Vamos ficar bem pertinho. Acabar de usar aqui. Já estamos level 32. Fechar essa aqui que não precisa mais. Ficamos com 19 mil, tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Vamos botar mais um pontinho aqui. Chamada do assassino. 9% de crítico. A gente tá dando umas porradinhas maneiras, ó. 3 mil, 4 mil. Já, já, assim que eu pegar level 35, é falou valeu pra fazer o... Pra fazer a RDG. E aí, na RDG, de repente, eu pego um setzinho melhor, né. Porque eu tô usando esse set aqui. 7 aqui. De repente, consigo transformar algumas partes pra roxa. Porque na RDG do 35, você pode mudar o traje. Eu tô usando o set aqui do set do level 20, tá. No Andarelo dos Sonhos. E depois, no próximo, aí, o set do 35. De repente, já troco esse set aqui. Trocando o set, a gente, de repente, pega um pouquinho mais de defesa. E aí, de repente, na paisagem, eu não vou... Não vá sofrer tanto. Aí, vai pegar o 33 aqui. Tá chegando... Já, ó. Já são 17,2. Quando for 17,6. Eu vou dar um pulo lá na espada do dragão. Torcer pra pegar. Torcer pra não ter ninguém lá pra pegar. Aí, se eu pegar, hoje mesmo, a gente pode ter bastante sorte. Porque, assim, eu pego a espada do dragão. Ruscha uma quantidade de level maneira. Próximo a isso. E aí, eu chegando perto dessa quantidade, eu consiga... Eu consiga fazer a ADG. Além de estar fazendo a ADG do... Desculpa. É... Do 35, do 55 e as duas do 75. Entendeu? E aí, eu já fico mais felizinho. Ok, ó. Pegamos o 33 aqui. Mais um... Mais uns pontinhos aqui de agilidade. E com isso, agora, a gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu.